Música Olhem, sabem que hoje pela primeira vez temos aqui 6 atletas Porque cada um de vocês faz 3 Oh, não é suposto a ouvir nada Não é suposto a ouvir nada aqui, tu estás desconfortável com os fones Tu estás desconfortável com os fones, não está? Mas tu estás com o retorno? Não, acho que não Não estás? Não Tu estás a meter isso para trás para não te estragar o cabelo e depois não houve nada Pá, assim o cabelo não pode estragar Tenho margem a defender Tu estás assim, parece que vais pôr som no lust Ah, agora sim Olha, mas confirmam que eu disse ou não? Estão aqui 6 atletas porque vocês encarregam-se de fazer 3 modalidades cada um Não, porque não fazemos as modalidades ao nível que os atletas das modalidades individuais fazem Estás a mandar para baixo? É isso? Estás a mandar para baixo? João, defende? Defende o triátil, não é? Defende o triátil? Ah, nós até fazemos mais do que 3 Se contas com as transições e isso tudo Ah, é verdade Há quem diga que é o quarto A quarta modalidade do triátil São as transições Exato Então, mas vamos por partes Temos natação, ciclismo e corrida Certo? Certo A minha primeira pergunta é se vocês fazem isto porque... Ou seja, se escolheram o triátil porque são indecisos Ou porque são muito bons nos 3? Ou seja, qual é que é aqui o terminante? É assim, eu vim da natação por isso eu comparativamente com as pessoas no triátil até nadava assim mais ou menos bem E eu comecei... E corria também naqueles quartamatos escolares do desporto escolar e isso até me safava mais ou menos bem Tecnicamente não era muito boa a correr, mas até corria rápido Então, o meu pai começou a insistir para ir para o triátil porque, ah, vais ter jeito, devias ir, não sei o quê Entretanto já fazia na teção há imensos anos E também já estava assim um bocado forte da natação Ele disse, acho que devias ir para o triátil, acho que vais gostar E eu, ok, vou experimentar Fui experimentar Primeiro treino de bicicleta, BTT em Monsanto Desgraça, pá, e 3 pessoas caíram Eu estava sempre para travar, cheia de medo Péssima tecnicamente, horrível E pensei, acho que isto não é para mim Não sou muito boa a andar de bicicleta, acho que isto não é para mim Mas depois, ah pá, comecei a me dar bem com a equipa E comecei a fazer mais treinos e às tantas Pronto, dediquei-me mais ao triátil e... Ok, mas a bicicleta até é que tramou Sim, em caso Eu diria que, pá, a natação não é o mais chato? Não Para as pessoas que não têm um background de natação é um bocado mais chato Está frio, não é? Porque está frio e... Ah, isso está sempre Mas a natação, eu acho que do triátil é... Acho que só para os grandes nadadores é que não é a parte mais nervosa da prova Ah é? É como um ser? É porque imagina, nós partimos... Se for internacional são menos atletas Mas se for uma prova nacional com, sei lá, 400 pessoas Partem todas alinhadas e, tipo, têm de passar numa boia E então imagina, 400 pessoas a formular para uma boia Aquilo... Há monas Há monas, puxões, vale tudo Agora já não é tão... Mas vale mesmo tudo? É pá, supostamente não vale nada Não há uma câmera submersa a controlar ver se não há aqueles puxões de filha Tipo, há três ou quatro árbitros nas internacionais Nas nacionais, calhar há menos Que estão ali a controlar quem é que está a puxar e a ser mais agressivo Mas imagina-se, é tanta gente que é quase impossível tu perceberes Ah, foi mesmo aquilo que deu esta mocada ou que fez um puxão Tem de ser uma coisa muito declarada Se não for muito declarada, a coisa passa em branco E qual é que é o teu melhor? A ti é a natação, é isso? Acho que sim, mas... Tu tens algum preferido ou não? É pá, eu não tenho preferidos Eu gosto de estar bem nos três Mas eu costumo dizer ou responder sempre da mesma maneira Que a gente só ganha provas no triatlo na corrida Que é o último segmento Portanto, se tu... Lá está, tens de estar na frente da prova Para poderes ganhar a prova Sim Se tu saires a 40, 50 segundos da frente da prova na natação Nunca vais ganhar a prova Sim Não dá Portanto, tens de desmontar do segmento de ciclismo no primeiro grupo E depois, dentro desse primeiro grupo O gajo que correr mais Ou rapariga Vai ganhar a prova Portanto, eu acho que a corrida... Que a última é a mais terminante Sim, a última é que vai... Claro que imagina Se a bicicleta for muito, muito forte E se tu não fores um bom ciclista Vai te deixar moça suficiente Para se calhar na corrida não corres tão rápido Pois Eu acho isto muito pouco saudável A fazer tanta coisa Não é só um... E depois é tudo boeda rápido Tens de sempre... Aquilo é grande stress Tens de sempre pensar na coisa que vais fazer assim Agora vai, tira os tênis, calça os tênis Pois, é tipo um rodízio Primeiro vou buscar aqui um bocadinho natação Depois um bocadinho corrida Mas uma pessoa já não tem oxigênio no cérebro Então já nem dá para pensar bem Sim, como no rodízio Quando escolhas de estudar bala De repente estás a misturar ananas com salpicão Já aconteceu Já aconteceu Vocês haveria algum... Agora sou criativamente a tentar reformular o triatlo E a arranjar aqui uma... Vou fazer um rebranding Haveria algum desporto que vocês gostariam de substituir no triatlo por outro? Alguma das modalidades? Por exemplo, a bicicleta que tu não gostavas Não, mas agora já gosto mais Ah, já gostas? Ah, já... Até desculpe De treinar é o que eu gosto mais Não sou pró, mas já está melhor É o que gostas mais? Estou evoluído De treinar sim Gosto muito de treinar a bicicleta A natação já estou... Já é assim, mais ou menos Mas eu gosto de tudo Sim No S também não fazia Mas gosto de... Natação não dá para pôr fones para treinar, não é? Dá Dá Dá? Há pessoas que... Há fones para a água Estás-me a dar uma grande novidade? Não, não Mesmo Mas não dá para controlar, não é? Tens de fazer a playlist Sim, provavelmente Mas tu podes treinar a natação Tipo um atleta pode treinar de fones Um atleta pode fazer o que ele quiser Sim, mas não tens de ouvir um treinador ou assim? Uma coisa é tipo um... Não, não, temos sempre o treinador Temos sempre o treinador Imagina alguém tipo, sei lá A minha mãe não é hidroginástica Pode estar de fones agora Vocês podem estar de fones na natação? Epá, no nosso grupo não há ninguém que nada de fones Mas... Mas já vi nadadores de fones Mas não dá porque... Quer dizer Talvez por causa do treinador Mas... Não, acho que ele não só punha-se Sim Mas também só não ouvi Por isso estava para ouvir o treinador com o outro Ah, imagina Se for mil metros A nadar só para aquecer E aquilo ainda demora, sei lá Dez, quinze minutos Podes ouvir um ação se quiseres Eu fiquei no... Sabes que eu fiquei no mil metros a nadar Eu fiquei aí Eu fiquei aí Logo isso para mim parece uma coisa tão longe Tipo, tu disseste isso como se uma pessoa... Isso foi mil metros a nadar Não, mil metros é tipo a parte do dia Então hoje foram quatro e quatrocentos Não é muito? Mas foi Foram quatro vezes quatrocentos Não, não, não Quatro mil e quatrocentos metros Na verdade foram três Ah Foram três quatrocentos Mas sim, o treino total foi quatro mil e quatrocentos Ok Eu é que disse... O que é que eu disse? Três de quatrocentos Porque foi a treinadora principal Treino total é o treino mais difícil Vocês fizeram quatro mil e quatrocentos metros hoje E estão assim Com essa saúde toda Ok, ok Eu estaria de cama É só o pé Quer dizer, agora já não se nota as olheiras Com a maquilhagem, mas sim Vocês fazem todos os dias de manhã Quatro mil e quatrocentos metros de natação? Ah, enormemente Alguns vão de manhã Nem? Alguns vão de manhã Eu não consigo nadar de manhã Mas... Sim Paz nunca Hoje fui, mas... Mas depende, depende Mas repara Dizes não consigo de manhã Mas depois à tarde é depois do almoço Não, é ao fim do dia Quando é que é bom nadar? Quando é que é bom? Só bem nadar de manhã Porque depois ficamos assim Logo despachados Sim Só que eu não consigo acordar Aquilo Trampassa as minhas capacidades Às vezes não dá Hoje fui porque fiquei Dormei em casa de uma amiga Mas depende Porque imagina Pelo menos falo por mim Se o treino for Levar pancada Sou muito difícil Prefiro à tarde Mas o que é que é levar pancada Na natação? Epá, levar pancada É fazer intensidade Basicamente Nós temos dois treinos Sempre de intensidade À terça E à sexta Terça e sexta Vamos sempre nadar Ao Jamor Mas concretamente O que é que é Um treino de intensidade Depende Nós utilizamos muito O limiar aeróbio Ou a potência aeróbia É o que utilizamos mais Pegando as nomes Eu estou no chouriço Trocado por um Pá, imagina É tipo Ires Tinha de uma ideia Pois é Tipo, pá Ritmo de prova Chamemos assim E acima do ritmo de prova Acima do ritmo de prova É mesmo Está morrendo por nada Mas com a assadeira Tinha possuído melhor Mas tu não tiveste Nenhuma passada Desperdiva Não, pá De natação Pá Sabes que Na minha escola Não andava Fizeram piscina Pá, só que toda a gente Tentava escapar A natação Era tipo Mas do resto Pois, é pá É a vergonha do corpo Ao mesmo tempo Estar ali de sunga Estar de sunga Sim É pá A piscina era fria Eu acho que natação É sempre uma Não sei Eu sinto que Que é um desporto Mesmo logisticamente Não é Tipo Pá Os chinelos Penteado Penteado Vestir Secador Balneário Demasiado de genitais É uma coisa que Para mim Maturamentou um bocadinho Que era logo um impedimento Não, mas quando trouxeste Cá o Alexis Ele próprio disse Aliás, nessa altura Que eu nunca me viste No balneário Só no Sporting Pois é A gente no Jamor É sempre ali Toalha Para mostrar Que somos prós Se o God Alexis Diz que é assim que se faz Vocês têm que fazer com ele Eu não faço Eu faço Eu faço Até para dar mais jeito Mas fiquei atrás Então mas se houvesse Um desporto Que vocês gostassem De incluir Aqui no triatlo Ok, então Aí Incluir um desporto No triatlo É difícil Sabes que eu também Nunca fiz mais nada Ok E agora é difícil Imagina, basquete Era péssimo Mas como é que incluís O basquete Numa prova Pois Eu fiz ginástica Não, mas imagina Há outras Há modalidades Há por exemplo O pentátulo moderno Que não deves ter ouvido falar Sim, sim, sim Já ouvi falar Já ouvi falar no pentátulo Moderno Mas é assim que chama Sim, chama-se pentátulo moderno Mas é a mesma coisa É a mesma coisa Ok É a mesma coisa Com o antigo Só que se chama moderno Inclui com modalidades mais Ah pá, não sei Mas inclui Escrima, equitação Tiro Lançamentos, não Tiro Tiro Tiro, já Capaz Mas depois é um bocado estranho Como é que eles fazem Aqueles... Não, porque No pentátulo eles param Sim, sim Tipo, eles correm Para O relógio para No nosso está sempre a contar É parte chata, sabes Às vezes podia ser tipo Aí, olha Vamos todos nadar E agora esperamos aqui Um bocadinho Sim, daí vocês dizerem Que as transições São a quarta prova Pois, porque às vezes Nas transições Perdem-se grupos Ou perdem-se Então vamos falar Das transições Porquê é que dizem Que são a quarta prova Qual é a importância Das transições aqui Expliquem-nos logisticamente O que é que implica Uma transição Então imagina Por exemplo Na última prova Nós tínhamos de nadar Saías da água E tinhas talvez 300 metros Segar ou menos Mas tinhas 300 metros Em que tinhas de correr Para chegares Ao teu sítio Ou onde está A tua bicicleta Onde está o teu sítio Pronto E isso depois Tudo obedece a regras Porque tu tens Primeiro a fiver O capacete Ok Só depois é que podes Tirar a bike E só depois é que podes Ir do parque E quando estás a sair do parque Imagina Não podes tirar a bike E montar logo ali Tu tens de esperar Para passar a linha De montagem Que é assim que se chama E só depois é que podes Montar Mas pronto Ainda voltando atrás Nós tínhamos de correr Nós vamos com o fato Neopreno Ou o fato isotérmico Que é aquele Para não passares muito frio E tens de Ao mesmo tempo Corres Tirar as mangas Baixar o fato Para ir até a zona Da cintura Chegas ao pé Do teu sítio Onde tens de fazer transição Tens de tirar as pernas Guardar o fato No cesto E ele tem de ficar no cesto Porque se ficar fora do cesto Apanhas uma penalização E só depois é que podes Pôr o capacete Tirar a bicicleta E prosseguir a prova Então mas e no entanto O que é que tu vestiste? Não vestiste nada? Não, não Por baixo nós temos Aquele maiorzinho Ah por baixo Ok Mas porque é que é A quarta prova? Porque imagina Uma pessoa que sai A sei lá A 10 segundos Do grupo Dali de um conjunto De atletas Que esteja mais à frente Sim Se fizer uma transição Muito rápida E ganhar sei lá 5 segundos A esses Tais De 5 10 atletas Que estavam lá à frente Facilmente depois Consegue ingressar Naquele grupo de ciclismo Ok E ingressando naquele grupo De ciclismo Já é diferente De estar à frente Do que estar atrás Percebes? Mas não é fácil Isso podia ser Só uma prova Só a transição Tipo Acabávamos uma piscina Isso podia ser só uma prova Tirar o fato Tirar as pernas Depois entrar Dentro da bicicleta Mas quanto tempo é Que vocês demoram A tirar o fato? Depende se fores bom ou não Pois Depende do teu fato É que eu já tive Com o fato de surf E eu preciso Ah se é um colete de forças Não, não Mas o fato de surf É diferente É mais difícil É mais difícil Aquele só assim Depois nós pomos assim E vaselina nos braços e nas pernas Para escorrer mais facilmente Ok 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 Sim mas Fica tudo a deslizar Que é para Ser o mais rápido possível Ok Mas já fiquei presa algumas vezes Pois isso também Depois temos de ir lá com as mãos E tirar E depois ainda demora mais tempo Mas depois tem uma parte cómica Muito engraçada Não é? Ver um atleta de alta competição A ficar preso no fato Que não é o prende Deve ser Deve ser engraçado também É engraçado Alguns caem Para tirar e caem No outro dia o vaso caiu Sim porque Imagina Depois há várias técnicas Para tirar o fato Mas tu podes baixar o fato E se tu deses um pontapé A perna Que estava no fato Sai logo O fato sai logo Só que às vezes Tu dás esse pontapé E aquilo não sai E vais ao chão Já aconteceu algo É um risco Ah nós fazemos Trânsito com transições Fazemos Fazem repetições Tipo de tirar o fato E buscar o Quando vamos fazer águas abertas Tipo vamos para a praia Da Torre Nadar Depois fazemos assim Umas entradas e saídas na água E depois treinamos Tirar o fato assim rápido Mas normalmente é só para aí Uma vez que tentamos Sim por acaso tirar o fato Não é uma coisa que treinamos tanto Entrar na bicicleta Por acaso já fazemos mais Sim isso sim Por capacete Montar na bicicleta Isso é muito bom Essa parte eu sei fazer Essa parte eu sei Tens de vir lá Os nossos estrelos Não é fácil Sábado É fácil Mas posso fazer só Se fosse testemunho E eu fazia só a partida da natação Para mim era excelente Também podes fazer isto na triátil Podes fazer esta feta Sim é verdade Depois eu ficava com a parte Pós natação Para mim era Eu adoro bicicleta Só corrida Mas aí perto A transição é mais fácil Aí é Porque o atleta que vai render É só correr Tocar no outro Não tens de trocar roupa Nem nada Pois a roupa Lá está Mas esse elemento Da mudança de roupa Acho bastante engraçado Acho que acrescenta aqui Uma dimensão ao desporto Acho que é giro Acho que é giro Envolve logística Quando se acrescenta logística Ao desporto Tipo por exemplo A Fórmula 1 Com a questão da boxe Eu acho que acrescenta Porque tem uma parte logística Que não é só desporto E que envolve mais pessoas Aqui só depende de vocês Ainda por cima Portanto Vocês não têm 6 pessoas a ajudar-vos a vestirem Isso como na boxe da Fórmula 1 Pois é Nós não podemos receber ajuda nunca Não podem receber ajuda Eu acho Não sei se somos desqualificados Eu acho que sim Sim Mas pelo menos uma penalização Penhas de certeza Pois Sim Eu acho que és mesmo desqualificado Se não tem erro Vou atrás daqui Daquilo que a Marida disse no início Daquilo Aquilo que tu disseste Ah nós não somos tão bons Foi uma coisa assim não foi? Ah mas é ela Não somos tão bons numa das malidades Foi isso que disseste Foi mais ou menos não foi? Quer dizer Não Eu acho que depende da pessoa Há pessoas melhores numa Outras melhores noutras Outras que são assim Muito equilibradas Sim Mas acham que Por exemplo Quem faz só Corrida Ou quem faz só natação Ou quem faz só ciclismo Olha para o triatlo E pensa Mas o que é que é isto? Isto é uma mistura dos três Acham que há esse preconceito? Eu acho que há um bocado Porque quando eu andava na natação Ah? Quando eu andava na natação E estava Estava a nadar no Jamour E via os gajos do triatlo A nadarem lá ao lado Eu ficava Tipo O que é que estão fazendo? Não estou Nem sequer estão a nadar direito Estou distorte Andando lá aqui na piscina Ah ok Então eu acho que há um bocado Mas agora que estou Dentro do triatlo Eu acho que é preciso fazer um bocado Para perceber que Que não é bem assim Então mas o que é Ou seja Porque a vocês Se calhar não é tanta A técnica apuradíssima Que importa É mais É o que? Como é que definiam O que é que o triatlo é Até para as pessoas Que vêm de fora Que praticam só uma modalidade Das três Assim O triatlo tem uma coisa fixe Que é Pelo menos Se falarmos só do segmento de natação Tu não Não precisas ser grande Nadador Para te safares bem no triatlo Eu conto esta história Quase sempre Que é Eu quando vim para o Sporting Em 2018 Havia um atleta no Sporting Que era o Matos E Ele era muito jovem Mas ia sempre na frente Tipo top ten nacional E eu não conseguia E eu quando vim Pensei Pá este gajo A nadar Esquece Este gajo é topo Este gajo Deve nadar Sei lá Um 8 Uma coisa assim A cada 100 metros É mesmo bom Pá cheguei lá Primeiro treino Está o Matos Ele era assim Um bocadinho mais gordinho até E Pá Entramos na água E não sei o que Pá Eu fiquei Surpreso mesmo Porque ele nadava Sem óculos Tipo sabes A touca que ainda sobe aqui Um bocadinho Aquela moto Ele nadava com a touca assim E depois tipo Os braços cruzavam Pernas nem batia Pá Eu lembro do primeiro treino Ficar tipo escandalizado Tipo como é que este gajo Consegue nadar Tanto em águas abertas E assim no top 10 E eu não E isto para dizer o que? Que ao contrário da natação Tu tens de ter uma técnica super boa E muito hidrodinâmica Ali no triatlo às vezes Se tu nadares Todo o trabalho Cheio de força e cadência És um bom nadador no triatlo Sim Mas eu acho que Sim há um bocado O estigma de Nós não fazemos bem Nenhuma modalidade Mas como é que esse estilo Resultava mais? Porque segar Há muita gente envolvida E consegue É pá Eu nunca percebi o caso do Matos Cajeras Venta Clara A nadar águas abertas Ele saia sempre muito bem da água E É pá E temos Por exemplo Temos outro colega Que agora também já não faz Ou já não faz tanto Que é o Pedro Videira Quer dizer É treinador O Pedro Videira O Pedro Videira Na piscina Nada super bem Desliza imenso Ele vem de natação pura Dá um bigode a toda a gente A nadar Mas depois ia às provas Apá E não sei se era do contacto Se era o fato isotérmico Também Aprende mais os movimentos Sim E isso tudo Ele não nadava tão bem O que ele valia na piscina Não valia depois no mar Ok Percebes E no triatlo Isso acontece muito No segmento de natação Depois acho que no ciclismo E na corrida Já não é bem assim Acho que seja mal a correr É mal a correr Ponto final Em todo o lado Ok A pedalar também Acho que sim Mas No fundo Quanto mais vos ouço Mais acho que isto Enquanto dualidade É interessante Porque é abrangente Ou seja É tipo Estava a pensar nos médicos de família Os médicos de família também Quando estavam a falar Desse preconceito De haver Se calhar às vezes Tipo um otorrino Ou pensa Ok o médico de família Vê tudo Mas isso é importante Não é também Ou seja O médico de família O ESCR é o primeiro contacto Dos doentes E aqui vocês também Abordam as três modalidades De uma forma diferente Com competição Eu acho que isso pode ser Mesmo para quem vê Pode ser bastante interessante Pois também é o fato De que estás a fazer tudo de seguida Por isso é um bocado diferente Pois ainda por cima Exatamente Em termos de resistência Então foi Exatamente O triatlo é uma prova de resistência Acima de tudo Certo? É Quero dizer que é uma prova de resistência Com momentos De Alta intensidade Ok Aquela saída de água Começamos a parar Hoje é tudo Não é? Não porque imagina Há vários momentos Em que tu tens de Que não é só uma prova de resistência Tu tens mesmo de passar limites Por exemplo O início das provas Como eu estava a dizer ainda há bocado Teres de ir até à boia Imagina Ninguém vai entrar Para uma prova de triatlo Mesmo que seja Sim O triatlo olímpico Que são 1500 a nadar Os 40 de ciclo Pronto Uma prova que demora Se calhar duas horas a fazer Nunca vai ninguém entrar dentro de água Para pensar Epá Olha vou controlar agora aqui o meu ritmo Porque este é o meu ritmo Não vai entrar tipo a partir até à primeira boia Porque o posicionamento é muito importante Portanto por exemplo Nesse período Tu tens ali momentos em que Não é resistência É pura e simplesmente Ires com tudo o que tu tens Mesmo que sabendo que se calhar Não vais aguentar durante muito tempo Ou imagina que está um grupo A partir ali na bicicleta Sim E tu tens de compensar aquele espaço Também vais ter ali um momento Em que vais para lá Das tuas capacidades Ou daquilo que tu vales Mas é importante que tu váes Porque senão Podes perder o grupo de bicicleta E isso mais à frente da prova Vai-te gostar Eu também acho que sentimos assim Essa intensidade Quando estamos a sair da água Depois quando começamos a pedalar No início da bicicleta Aquilo costuma ser Pelo menos para mim Eu sinto que aquilo Parece ser um bocadinho mais intenso Do que depois o resto da prova Sim, depois de nadar Se tens de andar de bicicleta Aqueles primeiros minutos Bom, para mim Só ir de bicicleta da praia Para casa no verão Já é complicado Imagina agora depois de nadar Sim, sim Imagino que seja complicado Olhem, expliquem-me só aqui uma coisa Porque é que hoje em dia Há cada vez mais pessoas A querer fazer o Iron Man Certo? Há até Há um branding qualquer Que o Iron Man conseguiu Porque o Iron Man É uma prova de triáculo Sim, sim Mas eu sinto que hoje em dia Pá Não sei Há cada vez mais pessoas Eu vejo cada vez mais Até figuras públicas A querem fazer o Iron Man E o branding do Iron Man Ultrapassou quase o triáculo Vocês não sentem isto? Sim, sim Sim, sim Porquê é que isto aconteceu? A status Primeiro Mas porquê? Porque podes chegar A tua empresa e dizer Ai eu fiz um Iron Man O Iron Man É o nome, não é? Então é só dar um nome inglês Às coisas É só dar um nome inglês Às coisas, não é? Porque uma pessoa sente que é assim Uma coisa mesmo grande Tipo Difícil Já viste? O triáculo, ok É um bocado duro Mas acho que toda a gente consegue fazer Mas acabar com uma maratona Já é tipo Já é para lá do que é decente Já é Sim, parece que o trabalho Sim, as capacidades De uma pessoa Um bocado Mas é uma prova de triáculo Ou não? Sim, sim Só como as substâncias São muito grandes Só que depois É aquela coisa boa do triáculo Qualquer pessoa consegue dizer Que pode treinar para um Iron Man Porque na realidade Correr, pronto Toda a gente consegue correr Não é? Sim Bicicleta também é assim Uma coisa mais ou menos natural Nadar às vezes Escalhar um bocado mais difícil Mas também não é assim Tantos metros Comparativamente com A distância que Que eles pedalam e que correm Por isso Acho que é sim um desporto Um bocado acessível Para toda a gente Mas a marca Iron Man Tem uma presença muito forte Em todos os países Então e nas provas Mas já é uma marca mesmo É Pois, eles fizeram O Iron Man fez tipo O que a Gillette fez Com as lâminas de barbear De repente tu falas da Gillette Como se fosse a lâmina mesmo O Iron Man quase que monopolizou Aquilo conceito de triáculo Porque toda a gente diz Vou fazer o Iron Man Sim, sim, sim Sim, mas Eu não quero estar em erro Mas eu tenho ideia Que o primeiro triáculo mesmo A existir Acho que foi um Iron Man Foi precisamente no Hawaii Que é onde é A prova mítica do Iron Man Estás a perceber E foram aquelas distâncias Eu tenho ideia Agora não tenho aqui O Wikipédia para confirmar Mas confirmo Mas o triáculo não nasceu aí Acho que sim Mas as pessoas que fazem O Iron Man hoje em dia Há os atletas Que fazem mesmo A competição E depois há pessoas Que é só para cumprir Não é? Certo, sim Eu fiz o Iron Man Não lhes interessa muito o tempo É só É o objetivo Fazer o Iron Man Acabar o Iron Man Pois, exato É aí que entra este Não está Mas tu tias entrar aí Pode ser um objetivo Quanto é que eu Mas estás a ver Mas eu vejo As figuras públicas O que é? Tipo o Iron Man? Ou não Nem faz ideia Não sei Mas eu Pá Eu sei o que é que é que é Pensa tipo Numa distância de natação Em que tu digas Pá isto é Eu não consigo isto Mas Quais são as distâncias Que sabem de qual? Sim Então digam-me lá Não o que é que tu digas Que é para saber se Isso é fixe Tentar adivinhar Imagina uma coisa Que tu achas Que é tipo Este gajo Com loucos Epá Estar em mil metros Na natação Já é louco Ok Então tá Mil metros de natação Agora no ciclismo Quantos quilómetros? No ciclismo faço mais Ciclismo? Epá Fazia Eu gosto de andar de bicicleta Fazias quanto? Ciclismo Epá Bacano Epá 50 quilómetros Diz logo Eu estava a chegar De um número maior Só que é tipo 300 Não 50 ok Eu não tenho São distâncias Malta Eu é tipo Eu há duas coisas Que eu não tenho São Que é tipo A idade De pessoas Até aos 18 anos Tipo veja um puto Sei lá Um puto com 3 Para mim pode ter 7 E distâncias também Não tenho visão Mas por acaso Também é uma coisa Que eu também não tinha E que o trioto ganha Em bocado Estou-me a dizer tipo 300 Eu acho que consegui Não Eu estava a gozar Não é Agora está aos 50 Correr Correr 5 quilómetros 5 quilómetros Não 5 quilómetros fazia bem Tipo 10 quilómetros Em esforço Mas isso era o tipo O teu limite Não Não era o limite Estou-vos a dar Tipo distâncias médias Ok Então vá Foi Mil a nadar 50 a pedalar E 10 E 10 a correr Pronto Agora diz as distâncias reais Mas um Iron Man é Não Eu imagino Seja tipo Tipo 5 mil de natação É quase Eu acho que são 4 3 e 900 São 3 e 900 Ok Depois 180 de ciclismo E acabas com uma maratona Que são 42 Mas eu nunca fiz isso Mas eu o ciclismo fazia bem Ah sim sim Eu acho que esse ciclismo Eu acho que é o que se faz melhor É o que se faz melhor Se calhar Eu sentado Estou-me também Eu sei se podcast Fosse a nadar Eu estava lixado Agora se fosse de bicicleta É pá Fazia na boa Tipo nós andamos de bicicleta Era fixe um podcast Andamos de bicicleta Fazia Agora a correr A nadar Nem pensar Mas em bicicleta conseguia Mas nós não fazemos distância Eu nunca sequer fiz Nunca fizeram o Ironman? Não 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 porque nós não Imagina O Ironman Já está ali numa fase Da tua carreira Tipo Imagina O Ronaldo está na Arábia Já é aquela fase Pois Lá está Pois é O Pepe Rapazota Agora fazia o Ironman Estão a ver Um ator tipo Mas tens atores que fazem Pois É isso que eu associo Hoje em dia Já não é uma prova de competição É uma prova É tipo uma prova de superação Sim É o que eu associo mais Que estás Entras no Ironman Tens de escrever uma legenda No Instagram A dizer Supera Te acredito nos teus objetivos É um bocado isso Não é? É isso Trust the process Exatamente Mas então E que provas Porque o triátil Tem várias provas Sim E várias distâncias Exato Qual é que é que vocês Consideram assim A prova rainha do triátil Sim Nos Jogos Olímpicos Faz-se A distância olímpica Que é É 1500 a nadar 40 a pedalar E 10 a correr Porquê? Porque imagina Se tu estives a falar Para o alto rendimento Vai toda a gente dizer jogos Aí jogos Os jogos é o mais importante Se tu estives a falar Mais para a malta Que está Ali mais Age group Ah Se calhar não leva tão a sério Digamos assim Não sei se estou a dizer bem Sim Vão dizer que Que é a prova no Hava E o Iron Man Que é a prova mais mítica Mas se tu estás a dizer Que eu sou que eu gosto De criar uma polémica No triátil Era uma coisa que eu durava De repente As portugueses criavam Uma polémica no triátil É fácil Ok Com este tema Não criavas Mas pode dar um tema Que Pelo menos em Portugal Conseguias criar Uma polémica Uma polémica enorme Não mas Então mas Nos jogos Qual é que é a distância? Era isso que eu estava a dizer Era 1500 a nadar 40 a pedalar E 10 a correr Perto do que eu estava a dizer Sim Era a distância ideal É pá fazia mas chegava Mesmo de rastos E vocês fazem isto em quanto tempo? Depende Depende do percurso Eu nunca fiz Depois do triátil Ao contrário Por exemplo da natação E da corrida Tu nunca podes dizer É pá olha A minha marca Nesta prova Foi Sei lá 30 minutos a correr E agora este ano Vou fazer outra vez E E se não bater os 30 minutos A prova corrou mal Isso tu nunca podes dizer Porque E nunca podes comparar De prova para prova Porque os percursos São diferentes As condições são diferentes Ah ok Imagina tu vais nadar Sei lá Por exemplo O último triátil Em quarteira Normalmente tem um mar Muito agitado Tu tanto podes fazer Os 1500 metros Em 15 minutos Como podes fazer em 20 Portanto seria parvo Tu estares a comparar Tempos Sim sendo em águas abertas Não sendo um ambiente controlado Vocês Nunca é Mesmo na bicicleta Botar vento Ou correr Chever Ou chever Já fizeram triátil anovar Não Aqui não neve Mas há triátil alpino Não Deve haver Há uma coisa do género Só que eu acho que eles Em vez de nadarem Andam de ski É o tiro não é? Não andam de ski Eles fazem ski Mas não fazem tiro também? Eu acho que isso é pentátil Pois é É pentátil de inverno Tudo que comenta armas Não é connosco Ok Então o triátil de inverno Será o que? Ski? Correr e pedalar Tipo Pedalar? Sim mas bicicleta de montanha Acho que é ski Tipo do É tipo mais de um duátil Duátil é só correr Pedalar E correr novamente O que eu acho que eles fazem Que eu não tenho a certeza É Fazem ski Pedalam numa bicicleta Própria Para andar na neve Ok E depois andam de ski outra vez Ah não correm? Correm Não nada Nem águas geladas Com um neoprene É o que o vosso? 6-2? Não Não é menos É menos? Não sei Isso aqui é de surf? Eu conheço os de surf Exato Acho que é isso Não é 6-2 Isto é o tamanho da prancha Eu acho que sim Eu acho que os 4 normalmente É tipo 4-2 3-4 4 é isso Sim 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 Olha e vale a pena o sacrifício? Vale Eu acho que vale Senão também não estávamos aqui Não é? Vocês não Porque eu sei que vocês Eu ouvi aqui dizer do João Mais do que uma pessoa Que tu és muito rigoroso com os treinos Também isso é mentira É mentira? Quem disse isso? É verdade Mais do que uma pessoa disse Que tu eras rigoroso Se um treino dura 2 horas Tu não podes fazer 1 hora e 59 minutos É verdade Eu assumo Eu assumo E que és rigoroso com a alimentação À base de arroz e banana Pá Isso é os mitos que se criam Mas Mas diria que sim Isso está todos os dias na minha Na minha dieta Já comeste hoje um arroz e banana? Já Sim os dois já Mas calma arroz já Eu como arroz quando saio do treino da manhã O arroz com os ovinhos mexidos 9 da manhã Arrozinho 9 da manhã Ok Mas vale a pena esse sacrifício de vocês Por isto não é? Não podes comer uma molheira de caça se quiseres Não podes Não é? Pode Pode Mas é muito controlado É uma coisa Depende qual é que é o teu envolvimento na modalidade E qual é que é o vosso? Eu acho O meu não é Não sei Acho que não é assim tanto para não poder comer uma molheira Ok Mas ou seja Vocês sendo atletas Têm Têm um controle Não só na alimentação Como no sono Tem que haver aqui uma disciplina Sim temos cuidado Às vezes não pensam Epá Podia ter aqui uma vida um bocado mais desregrada E não tenho por causa disto Onde é que vamos ficar Ou seja O que é que vos motiva para fazer isso? Imagina Há atletas que se calhar não têm as mesmas Ou não partilham das mesmas ideais de Pronto A nível de compromisso Com o treino e com o pós-treino E nós temos exemplos até no nosso grupo de treino De que Não é por tu teres uma alimentação mais saudável Ou dormir das horas de sono que deres Isso era uma indireta para a Margarida? Não 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 Mas ela percebeu de quem é que eu estou a falar E ele também vai perceber Ok Mas Para ter resultados Sim Agora o que eu acho É que Quanto mais perto eu poder estar De um atleta Perfeito Digamos assim Eu vou fazer Portanto se tiver de comer bem Vou comer bem Até porque é saudável Sim Se tiver de dormir Aí já falho muito Vou também fazer Qual é o teu número de horas de sono diárias? Péssimo Péssimo Muito mal Menos com o Marcel? Coisa é Mas dorme O Marcel dorme 5 horas Não Não Máres mais Dormo em média Eu diria Entre as 6 e as 7 Depende É eu tipo 8 sempre Não consigo Nem o dia nem corre bem Se não dormir 8 Sim Queria tipo Mas 6 e 7 Mas assim não é Mas pá Atleta é um bocadinho Pois pá Atleta talvez Sim Sim Supostamente era 8 Só que também não consigo dormir 8 Acordo sempre Ok A meio da noite E não sei o quê Ah é? Tens mau sono? Sim Acho que sim É pá Eu durante muito tempo Quando era puta Eu não gostava mesmo de dormir E agora reflete-se Pois Imagina eu ficava acordado Depois ia ver televisão Com os meus pais Ah não consigo dormir e tal Então mas podes usar a televisão Porque era uma perca de tempo Pois Para mim quando era puta É pá Eu perdi tempo É pá Não me mandaram testar Como eu disse Ninguém me mandou testar Mas sim Mas sim Acho que havia indícios Mas eu tinha muita energia Achas que comeres arroz e banana Toda hora Não será um indicador Que estás a meter demasiadas coisas No organismo Que assim mais Que te deixam acordar Sim Que dê energia Para tu ficares acordado Não Arroz e banana não Se fosse café Isso sim Mas também não bebo café Tens o açúcar da fruta Que te deixa Não é só o café E depois tudo envolvente A proteína também Fazer piscinas 4 mil metros por dia Tudo isso faz com que tu não durmas É verdade Se apostasses numa vida Realmente sedentária como eu Podias ver o que é que tu dormias Dormias bem Dormias bem É capaz Mas depois não me deitava Na almofada descansado Sim é verdade E o meu objetivo aqui Não é de mover-vos Do vosso esporte Porque isto é muito inspirador Isto é o contrário Nós motivamos A fazer um Ironman Isto é muito inspirador Só que eu Depois na parada Eu durante Enquanto eu apresento os episódios Eu fico sempre Epá não é hoje É hoje que eu me vou envolver Num esporte a sério Mas pá depois Depois vejo Vou ali almoçar É tipo aquela das dietas Vejo aí umas asinhas de frango E pá aí já não dá Mas frango é saudável Eu estou a falar das asinhas de frango Olha Sendo então especialistas A combinar aqui Três modalidades Eu vou pedir-vos Para combinarem Outros Trios Ok Portanto Se houvesse triátil De outras coisas Ok Isto vai aumentando dificuldade Portanto Aqui o que eu quero Vocês no triátil Não podem fazer outras modalidades Portanto Imaginem que há Há leis Em que se impõe triátil Na vossa vida E em outras coisas Que vocês só podem fazer três Três coisas E que vou começar Com uma fase Por exemplo Um triátil De aplicações A que podiam ir no telemóvel Ou seja Só três aplicações Até ao final da vossa vida A que vocês podem ir Quais é que escolhiam Isto começa devagarinho Mas depois vamos aqui Para a coisa Ok Eu acho que escolhi A aplicação do telemóvel Tipo aquelas chamadas Tipo isso é uma aplicação Sim isso é uma aplicação Ok então vá A das chamadas Whatsapp E posso dizer tipo O Google Sim Ok então vá É isso Essas três Apá eu diria O Whatsapp também Ah não esqueci-me de uma Bolas Qual é que era? Tenho que trocar Tenho que trocar Para o TrainingPix Que é tipo Onde nós temos os treinos TrainingPix? Sim é tipo Uma aplicação do nosso treino De onde expõem os treinos Ah mas tu conseguias viver Então no Google não conseguias No Google conseguimos Assistir a todas as aplicações Não mas não podes sacar aplicações No Google não dá para sacar aplicações Não então eu mantenho Fica o Google Está top Não vais Daqui a 40 anos Não vais estar a ver o TrainingPix Também é verdade Mas João Eu acho que era O Whatsapp Estava por falar com toda a gente O email E o Instagram Ou seja Mas por exemplo E agora assim Ai este gajo é um peda fútil Já tens o Instagram Não não acho Não dá para falar Não era para usar Acho que um bochete Também sim Para promover a marca Sim Por acaso estava a esperar Que tu me testes Tipo aquelas aplicações De contar calorias Para o arroz e para a banana Não não Eu não faço esse controle Não faço esse central As pessoas pensam Que eu tenho um alimento Que são muito rígido Mas eu não tenho Não tens? Não eu como um bocadinho de tudo Vale tudo Não estou muito fracado De lá bom Foi como disseram Mas conseguiam ver Se é um Google Maps Para ir a sítios Sem Conseguiam Temos as placas É a primeira que eu penso Porque eu sou muito mau Em orientação Depois temos as placas Não é? Mas estás a dizer Por isso é que é bom Tu vives para o triátil Porque depois vais passar A conhecer as coisas Pois é Eu disse Podia vir para aqui A pedalar Porque eu moro aqui Na margem sul E passo aqui Muitas vezes Mas pensaram Ah isto é complicada A logística Estão a dizer A um gajo do triátil Que é complicada A logística Para andar de bicicleta Não Mas imagina Depois tinha de arranjar O cabelo Não é? Não vinha para aí Sim O problema é O problema é O maior O maior O ciclismo Sim Olhem Um triátil De cidades A que podiam Ir A que só podiam ir Três cidades Além de Lisboa Uma é Lisboa E temos de mais duas? Sim Não Não Tem mais três Podem Ah ok Mais três Podiam visitar Mas conhecemos Ou que tipo à toa Pode ser Sim Não A que vocês Sim Quisessem ir até Pá Três daqui para a frente Só podiam ir a estes três sítios Também não fui assim Tanto sítio Se calhar assim Cidades Ok Podiam ser países Países Ok Países Mas países é Sim Mas países é assim Um bocado mais abrangente Não é só tipo um país gigante Tipo China Tem que ser de rápido Tem que ser de rápido Eu pá Acho que escolhia três Muito dias Sinto que o primeiro é Lisboa Podia ser um na América Tipo Brasil Ah e Brasil O Rio de Janeiro por exemplo Ali no continente americano E depois talvez Tóquio Provaço Tóquio também ia Eu nunca estive em Tóquio Também não Mas Seria uma Acho que deve ser muito fixe Posso Tóquio Tipo Bem A média Ok vá Deixem-me lá dizer isso também É uma prova da equipa E também Se calhar tipo Roma Gosto de Itália Fiz lá eras As barbas fiz E Pronto Acho que Curioso Eu escolheria só cidades em Portugal Talvez A sério Acho que logisticamente Iria dar mais Ah ok Eu penso-me na logística Eu nunca penso no lazer No Brasil Eu disse ao Carlos Pá acho que me daria jeito Ter um Ter acesso Bom sim Minha família passa-feiras ali Em Sintra Portanto Colocaria Sintra Para poder ver Vocês não pensaram na família Nem pensaram no vosso Estamos em Lisboa Estão cá também Estão cá Não tem família Não tem mais lado nenhum Não tem São mesmo Adeptos do centralismo Não é para casa Tem Eu ponho a Sintra Porto e Algarve Sintra Porto Estava esperto de tudo Bem Que grande patriota Que eu agora estou a parecer Epá não Mas porque dá jeito Também espetáculos Do ponto de vista profissional Sim é verdade Porque a Sintra Dá mais jeito Portanto Não iria para nós Nem pensei no jeito Vou complicar Triátil de alimentos Que só poderiam comer Até ao Até ao final da vossa vida Começa tu Vais mais rápido Não vale É isso que ele quer testar Não ia dizer chocolate Logo a primeira É isso É sério? É Chocolate é bom Também colocaria É? Fecha Não mas tens de pensar Atenção Para ser saudável Para ser saudável Para poderes Para tens de conseguir Ok vai dizer um franguinho Tipo massa E agora uma sobremesa Tipo Não pode ser uma sobremesa Tem de ser mesmo um alimento Pois é Como é que tu conseguias Ok frango, massa Não mas ia dizer uma coisa Assim mais básica Mas pronto É sobremesa pode ser fruta Pode ser tipo uma maçã Sim Frango, arroz e maçã Um morango por exemplo Não? Eu não gosto Eu sei que não gosto Eu sei que não gosto Eu sei que não gosto Ah sério? Eu não sabia Eu nunca provei um morango na vida Nunca provei-se um morango Não Mas porquê? Sei lá Tipo eu me errei com aquilo Quando eu era pequena E não é por causa disso Nós hoje temos aqui Uma pessoa com morangos Que nos vai trazer Imagina Não põem pão Tipo pão é Era logo algo que eu ponhei E há pão Eu ponho tipo pão e queijo Mas eu não como pão Ei queijo não Não comes? Eu como Só quando vou a casa da vó Normalmente A minha era pão e queijo E tipo uma fruta E há tipo maçã Tu não disseste? Não eu às vezes como pão Ah ok Sim Sim Diria chocolate Que bom o atleta está a dizer isto Para uma pessoa não se sentir mal Assim Epá E tenho que pôr a banana Assim Aí não dá para Para tirar E outro Já podes fazer panquecas Com quase com Não é? Com chocolate E põe ovos E ovos Sim A minha era isso Mas falta o hidrato A minha era pão e queijo e ovos Não o chocolate Põe queijo Pão e queijo Pão e queijo Depois dá para fazer tipo Ovo xílio Ovo estrelado Ovo xílio Ovo xílio Pois era Estava sempre em pré-treino Triátil de pessoas Da vossa vida Com quem Eram as únicas Com quem vocês podiam falar Três pessoas Ah isso é fácil para mim Só tenho três pessoas em casa Quer dizer duas Mas A outra também conta Pai, mãe e irmão Epá tinha de ser Eu acho que não conseguia Meus irmãos são mesmo chotes Mas imagina escolher os meus irmãos Não vá ok Vou escolher a minha irmã gêmea Que eu tenho uma irmã gêmea Sim Já sei já lá Depois escolho Escolho Tenho de escolher a Inês Treina comigo Porque eu falo com ela todos os dias É o meu dia-a-dia Tem de ser E depois pode ser A minha mãe vá Pode ser a minha mãe O teu pai vai ver Que tu puseste a Inês Primeiro do que o teu Pai, desculpa Podemos cortar Mas a Inês vai ficar A parte do pai Mas não é fácil fazer Tipo uma escala De quem é que é mais ou menos importante Sim, não Mas isto é Mas não tem a ver Com ser mais importante Tipo mais as pessoas Que eu falo mais Do dia-a-dia Tipo tem conversas Claro Pai da Margarida Não tem nada a ver com isso Tipo eu falo mais com a Inês Do que o meu pai Coitoso Sim, mas o teu pai Poderia estar presente E ser muito à base de gestos Sim, só Tipo linguagem gestual Também podemos aprender Um triátulo de palavras Se só tivessem três palavras Para usar até ao final da vossa vida Ok Ok? Seria? Ok Depois tipo É uma palavra Tipo Uhum Uhum Podes dizer sim, não é? Não, mas é que Dá mais tipo Pode ser Ah, é mais ambíguo Com o accent pode mudar Então pode significar mais coisas Não sei E se calhar Tipo Obrigada Ou se faz favor Tipo só vai dar Sim Até sou mais ou menos educada Então, o Tierra Uhum Obrigado Ok Uhum Obrigado E Tipo Não sei Não sei E tipo? Tipo Pode ser Pode ser E tu? Não, tipo Não dava jeito Não pensei muito Mas acho que sim Acho que o Obrigado Teria de entrar Para não parecer mal educado Pois é Mas é a aparência O Obrigado é a aparência, não é? Sim Temos não ter Ah pá Eu acho que tinha de ir pela lógica Pelo sim e pelo não Exatamente Era o que faria também Porque se não tu não fazias a tua vida Pois é Eu acho que é isso Uhum Dá para o sim e para o não Uhum Mas é que tu com sim e não Consegues tudo Porque as pessoas podem fazer perguntas Sim Queres isto, queres aquilo Não, sim Ah, queres chocolate Tipo Não conseguiste responder Não, mas tipo O tipo não faz sentido Tipo Foi só tipo Porque eu disse tipo Então foi tipo Sem tempo graça Eu também ia para o sim e para o não Acharam difícil isso? Mais ou menos É só aquelas perguntas Que nós não costumamos pensar muito Então é tipo assim Um bocado estranho Mas não é que não precisamos De pensar muito Sim, aqui em cada livro É sempre melhor Olha, Marida Falaste aí que tens uma irmã gêmea Ah Ah Além da minha irmã gêmea Tens mais dois irmãos, certo? Tenho Família grande Bem complexa Família numerosa Ah Ah Alguma vez Te surgiu a ideia De no triátil Usares tipo a tua irmã Para fazer a prova de bicicleta Que tu não gostas Era tipo um Não é? Porque ninguém ia reparar Se calhar Não, porque ela é muito diferente de mim Ah é muito diferente E eu reparar claramente Mas Mas eu até gosto de ter tipo A minha cena Tipo o triátil é o meu desporto Tipo ela que faça outro que quiser Tipo o triátil não É o meu Ela tem parecido contigo? Já mais ou menos Ela faz algum desporto? Agora neste momento não Mas ela também fez natação e equitação Ok Acho que neste momento não Está a ir ao ginásio assim Mas sentes que o triátil Tipo é a identidade que se para dela? É a minha cena Exato É isso é giro Eu gosto bem Tipo eu também sou muito competitiva com ela Se ela tivesse no triátil Não, eu não queria Não queria que ela tivesse Não deixava Gostas de ter uma irmã gêmea? Não, gosto imenso Também não tenho nenhum termo de comparação Tipo não sei o que é que é não ter Mas sim gosto Os outros dois irmãos não são gêmeos? Não, não são mais novos Um tem 11 E outro tem 5 Mas aumenta a probabilidade De tu tendo filhos teres gêmeos, não é? Tendo uma irmã gêmea Eu acho que sim Mas não tenho a certeza Mas eu acho que sim Mas eu acho que até nem era tipo Tinha de ser uma geração antes Tinha de ser tipo os meus avós que eram gêmeos Então eu tinha mais probabilidade de ser gêmeos Ok E não tens mais gêmeos? Tenho Tenho boas Tipo as minhas primas são gêmeas E as minhas primas também são gêmeas Estás tramada Como é que é a logística de pais terem gêmeos? Pá, não sei Mas deve ser um bocado complicado Os teus pais nunca Não falaram muito sobre isso Tipo ao início Tipo o berço com duas Acho que foi assim um bocado um choque Imagina Primeiros filhos logo gêmeos Assim um bocado Aí na primeira Isso é castigo Depois uma chora, outra chora Depois uma fica doente Passado dois dias Outra fica doente Tipo assim um bocado Acho que o mundo deve ser muito fácil Como é que não foste parar a uma prova Tipo a uma coisa mais de equipa Tendo uma irmã gêmea? E acho que também Ou terá sido consequência disso Fazer um desporto de equipa com a minha irmã gêmea? Não digo isso Mas como estás habituada Irmão gêmeo está habituada a dividir Está habituada a... Ah ok, sim Não é? Faria... Para mim faria sentido Ser uma coisa... De repente aparecer um desporto de equipa Porque estás habituada a isso Ou foi o contrário Foi olha Tenho aqui uma coisa individual Para desligar dessa parte Pá, não sei Mas eu também nunca tive muito jeito Para desportos de equipa Não é nada Sou assim um bocado desajeitada Contudo Tipo Desportos de equipa é mais tipo Evolve mais assim bolas Ou coisas do género Ok Não é muita minha coisa Não tenho muito jeito Ok Se calhar por isso Tens irmão, João? Tenho Ah, tens Já tinhas dito ali, não é? Mas não é gêmeo? Não, não Gostavas de ter irmão gêmeo? Acho que não Não? Sim Dividir a atenção, não é? Ter que... Não sei Olha, ainda coisas importantes Do foro familiar Há aqui uma que me chamou a atenção Que o pai da marida disse Isto é muito importante Viras uma mini mais rápido que ele É o que ele disse É o pai Estes são o tipo de informações que eu gosto de ter Entregou-te-me a mão Eu não bebo Eu não bebo Eu faço seriátil Pois é, dá-te sim Não, quando há celebrações Não, mas foi uma vez só Quando eu fiz 18 anos Antes não fizemos ali uma corridinha Mas já tinhas treinantes, não é? Não, nunca tinha treinantes Foi a primeira vez Foi tipo Claramente sorte Tipo, foi igual Como se estivesse a ver uma garrafa d'água Ah, ok Então olha, ganhei Ah, foi uma vez Foi uma vez Foi só uma vez Eu já tinha pedido conselhos estratégicos Para como é que se deve virar uma mini Mas foi só É como se É beber água Tipo assim rápido Ok Ok Estratégia é essa É a estratégia Não posso estar aí a dizer mais coisas O teu pai só disse coisas para a tua mulher Atenção Aí é bem Eu aliás Pois é por isso que eu disse que não queria falar com ele Exatamente Exatamente Mas ele poderia continuar a falar E ele falou E disse que é tramado discutir filosofia contigo Pois Ah pá, é verdade Eu gosto de falar Gosto de ter tipo conversas e isso E às vezes se calhar Não sei O meu pai e eu Se calhar temos pontos de vista um bocado diferentes Então é interessante Gosto de dizer tipo Ah, se calhar não é bem assim Mas tens algum background filosófico? Estudaste alguma coisa? Não, não Quer dizer, já tive filosofia no secundário Até tipo Tinha jeito Mas não Na lógica, não é? Não tenho Aquilo parece-me em matemática Das letras, não é? Um bocado É fixe, eu gostei Pronto, então tem aqui uma questão Mas tu lembras de alguma coisa De filosofia? Pá, agora não Mas É pá, o P implica o quê? Não era isso? Mas isso é só lógica Sim, são tipo aquelas Ah, mas não era bem isso Que eu estava a dizer Dessa parte Mas era o quê? Tipo, em filosofia lógica Era o quê? Mas eu acho que filosofia É o que ele estava a dizer assim Mais uma coisa geral Tipo, quando estava a falar Tipo, do sentido da vida Ou de coisas assim Mais polêmicas Tipo Ah, isso interessa-me bastante Então ajuda-me aqui a marida Porque eu tenho questões filosóficas Que me atormentam E já agora vou usar Já que está aqui uma pessoa especialista No assunto Também não A minha principal é Para que é que serve a arte? Para que é que serve a arte? Pois João, para que é que serve a arte? Para expressar O que sentes Acho também uma forma Um bocado de felicidade A arte De felicidade? Sim Acho que sim Mas a qualidade da resposta Sim Achas que é uma forma De atingir a felicidade? Sim Para algumas pessoas acho que sim Porquê? Por ser uma forma De, por exemplo Também é um bocado Por ser uma coisa Que te consegues expressar Através da arte Pois também há vários tipos de arte A arte é uma coisa Super geral Mas sim Acho que é um bocado isso Pergunta Mas será que é porque Podes expressar A tua infelicidade Que é um caminho para a felicidade? Porque a arte Então, mas Às vezes isso é verdade Quando Sim Acho que pode ser também Pode ser também isso E depois As pessoas podem fazer artes Quando estão felizes Tristes Mas isso faz tudo Parte da vida E para atingir o caminho Da felicidade Para ser feliz Também precisas de Ser infeliz Acho eu A comédia é uma arte? Sim Estás a dizer Que o que eu faço É em busca da felicidade? Sim, não é Acho que sim Mas a comédia está muito Sim, e tens razão Tens razão Porque a comédia está muito associada E acho que a arte No geral Tipo, acontece uma tragédia A forma que tu tens de aliviar A dor que sentes disso É fazer arte Exato E portanto isso pode ser Vai dali uma certa felicidade Fizeste alguma coisa Com a tua infelicidade Então Tipo, ficaste feliz com isso Ou não? Eu concordo com isso Sim O que é que é a felicidade, João? Acho que é isso também O que é que é a felicidade? É isso A felicidade É o processo Eu só estive a ouvir A aprender E para que é que serve o desporto? Também Também pode servir para a felicidade Mas é tudo um caminho Para a felicidade Eu acho que é um bocado Do que nós estamos aqui a fazer Ou não? Então espera aí Então Egoísmo pode ser felicidade? Egoísmo pode ser felicidade? Porque não há um certo egoísmo Às vezes no atleta No artista Não há uma questão de ego Por trás Que pode fazer com que Isso também Isso interfere no processo E pode não ser um caminho Para a felicidade Sim, mas Isso são tipo Características da pessoa Mas eu acho que sim Porque imagina Tu não te mantens a fazer Sei lá Um desporto Ou algo da tua vida Que tu não sintas também Que há retorno Por isso que estás a fazer Não é? Sim Imagina Se tu fazes comédia Não é? Se a gente tivesse que não Que não há retorno Ou que as pessoas não te dão Essa validação Se calhar não ias continuar Não é? Mas isso não é Lá está a validação Essas coisas Eu não sei Isso é imediatamente a felicidade Mas eu não estou a dizer Que é a felicidade Estou a dizer Sim, sim Que tem essa camada De ego Exato Que tu estavas a falar Do ego Precisas disso Acho que é preciso Ser um bocado de ego Então pera Eu o desporto concordo Que é um caminho para a felicidade O desporto de alta competição É um caminho para a felicidade Eu acho que Às vezes o caminho para a felicidade É sempre um bocado o processo Tipo todo o processo Para alcançar um objetivo Depois tipo se alcanças ou não Pronto É um bocado mais relativo Mas Esse processo Apesar de poder não ser tipo Feliz em todos os momentos Acho que no geral É felicidade Mas não achas que um atleta Alguém que faz desporto recreativamente É mais fácil ser feliz Do que um atleta Que faz desporto Acho que não Porque está aí essa coisa Fazem os dois desportos E os objetivos são diferentes Mas está lá Está lá a mesma coisa Apesar dos objetivos serem diferentes Continua a ser desporto E também Também podias enfiar aí Tipo o facto de fazeres comédia Sim exatamente Tipo fazer desporto Fazer comédia Eu estou a usar o desporto Só para criar empatia Dá para tudo É um bocado sempre o processo Independentemente do nível A que levas as coisas Ou não Isso depende também da pessoa Não é? Sim Eu tenho sempre dúvidas De que se tu te entregares Tanto a uma coisa Se a tua felicidade Não vai diminuir Porque De repente Isso torna-se No teu propósito E eu acho que Quando uma coisa Se torna um propósito Em vez de ser Estas pessoas e tudo Tudo isto Tu estás cada vez menos focado Em ser feliz Eu acho que Pode-se tornar um propósito Mas é essa coisa Não pode absorver a pessoa Tem de se tornar um propósito Que é B Depois também Eu acho que o propósito É bom para Não sei Também É difícil Mas isto é aquilo Que a gente está à procura Não é? Exato O Ivo está quase a dar-me Certo com esta conversa Coitado Acham que vamos perder As pessoas com isso Acho que vamos Triátil Voltar Voltar a triátil Não, mas estamos bem Eu estava a gostar Acho que a Margarida tem jeito A equipe é uma carreira Assim a nível Filosófico Estás a tirar o que? Mental caoutes Estou a tirar a enfermagem Quer dizer Agora estou a estudar Outra vez Para tentar entrar em medicina Vou fazer os exames outra vez Ah ok Mas sim A parte de medicina Tem a bioética também É verdade Essa parte é fixe também Tem essa parte Temos E é uma parte Hoje em dia Cada vez mais O que é que tu podes fazer Ou doendo O que é que não podes Quais são os limites Do próprio doendo Decidir coisas sobre a própria vida dele Isso é uma metofilosofia Exato Mas agora também não vamos Estar a entrar por aí Não, vai não Chega João, tu tiraste lá uma coisa Estás a estudar Eu tirei o curso de personal trainer E trabalho como personal trainer Pois é E pronto Tem dois ginásios E sou treinador a título individual Tu trabalhas em dois ginásios? Não há conflito de interesses? Não, não, não Não, é assim O ginásio que trabalho agora O segundo, digamos assim Ou que está em segundo lugar Foi o meu primeiro ginásio E foi um dos TGA E isso tudo E ainda mantenho lá Um aluno E gosto muito dele E mantenho contacto E dá-me jeito Também passar a ponte Para o lado certo Sim Porque pronto Venho almoçar com os meus pais Ou venho com um treino mais específico Tipo hoje Sim, sim, sim E então consigo sempre Recomendo-as às pessoas Que terem um PT? Sim, sim, claro Claro que sim, estás aqui a vender até Exato E é melhor, por exemplo, eu Eu odeio fazer ginásio Mais uma razão para teres Eu também acho Tens ali uma pessoa em cima de ti A dizer tipo Mas depois tens de criar intimidade com a pessoa Tens de falar com ela Ah, mas isso também é fixe até Mas calhar tu estás farto, não é? Não, por exemplo É o que gosto Que aqui A falar, não é? E depois chegas lá Não, repara O meu problema no ginásio De falar com a pessoa É, já é difícil fazer o exercício Quanto mais ainda A ter que falar com a pessoa Não é? Depois de repente Depois ficas sem tema E depois Não sei Aqui, por exemplo Pá, é um contexto Tem que apetece falar Não é? Porque pá Tem histórias inspiradoras Agora no ginásio Enquanto estou a fazer burpees Este nome existe, não existe? Existe Enquanto estou a fazer burpees Tenho que estar a falar sobre o Pá Mas ninguém fala enquanto faz Os impostos Não? Ah, ok Eu não sei elegido Nunca tive PT Não sei logística do PT Então tens de passar lá em Alvalade Outro objetivo Arranjar um PT Exato, sim Tens de passar lá em Alvalade Para nós ajudarmos Olha Mas o ginásio é lá em Alvalade? Pá, eu tenho a minha vida Concentrada Eu costumo dizer que Tenho muita sorte Tenho muita sorte na vida E uma delas É isso mesmo Treinar e trabalhar Com Pá, e com esta distância Que nós temos aqui Uns dos outros Eu saio da natação Imagina, se quiser Saio da natação às oito Sim E com Se for rápido A vestir-me E a ver qualquer coisa Ou seja, devem ser rápidos Com as transições que fazem Passo em 15 minutos Já posso estar a dar um treino Lá em cima no ginásio Gostavas de fazer preparação física Tipo de outra modalidade Por exemplo aqui na academia Sim Eu quando entrei na modalidade Na minha profissão O meu intuito era Só o alto rendimento Só que O alto rendimento cá em Portugal Tirando o futebol É difícil Ok E acabei por depois Em verdade Na vertente do fitness Que é muito abrangente E acabei por gostar E fiquei Agora se calhar Quando acabar a minha carreira De triatleta Penso nisso Mas Mas por acaso Nunca foi uma coisa Que voltasse a atrair Até porque lá está O bom do meu trabalho E eu costumo dizer Que tenho Talvez dos melhores trabalhos Do mundo É Tu podes fazer O teu próprio Horário Sim 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 Por exemplo Agora tenho duas horas Para pedalar Imagina Por acaso tenho mesmo Ok Mas vou pedalar duas horas Se ali dá uma Às três Posso reservar essa hora Não estou com ninguém Treino Estou-me bem Sim Às quatro e meia Às cinco Estou disponível Para trabalhar Achas que é a melhor Eu já trabalhei Por conta de outra Tenho com horários E agora trabalhas Por minha conta E tenho Tens o melhor trabalho Mas eu acho Eu acho que trabalho mais Sim Tu trabalhas Se calhar trabalhas mais Mas Lá está Tu tens tempo E podes Fazer com o tempo Aquilo que tu Queres Sim é verdade Se bem que não é bem assim Tenho pessoas Sempre em horários específicos Pois é isso Mas vai dando para variar Ali no meu calendário Claro E consigo fazer tudo Estás a falar lindamente Mas eu queria te ver A dizer isto agora no trânsito No trânsito Não conseguia me dizer Há aqui mais do que uma acusação De que tu És uma pessoa muito agressiva no trânsito Não perdes tempo com semáforos Acho que foi a Mariana Inclusive que disse Que tu pensas que estás no rally Não fui eu Não foste tu? Não, não fui eu Deve ter sido a Inês E isto a mim Surpreende-me Porque como é que Alguém que é assim no trânsito Consegue depois ir em pelotão Por exemplo Em ciclismo Isso Calhar às vezes Nunca foste tu por exemplo O causador Daquele efeito dominó Que se vê às vezes no ciclismo Em que estão Todos a cair ao mesmo tempo Deixa eu pensar Se eu alguma vez Causei alguma queda Algum dominó Eu já causei Dominó não Queda já Sim sim Margarida Tem um historial Replete de Sim 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 Eu acho Nunca causei nenhum acidente Mas a mim não é Eu nem Ok Reclamo um bocadinho no trânsito Mas É Como é que eu vou Safado Esta Pois Não mas é porque Normalmente Estou com muita pressa Para ir sempre para qualquer lado Imagina Se o treino é às seis e meia No Jamor E eu acabo de trabalhar ali Às seis Só tenho meia hora Para chegar ao Jamor Com trânsito Tenho-me armar em esperto Forar filas É o ciclotismo Sim sim Eu sou esse cara O clássico português Sim Eu não Eu assumo Não tenho nada a escolher Não escondes Não escondes Mariana Tu no trânsito Eu não conduzo Ah não conduzes Não Mas eu por acaso Mas não tens carta? Não não ainda não tirei carta Mas te perguntares À minha família toda É tipo Minha mãe Que é a pessoa mais Nervosa Sim Dentro de um carro E E à minha antiga Então é um background familiar Não 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 Elas vão dizer Que eu sou o melhor Contudo da família Mas porque tens dupla personalidade E com a tua família Que conduzes Com a minha mãe E com a minha avó Tenho uma Redrobada Redobrada Ai Redobrada Redobrada Exato Atenção E faço as coisas Com mais calma Dos espaços Travo Tento que não Isto foi uma coisa Que eu aprendi Em minha casa Minha mãe Viveu com Três homens em casa Sim Portanto é fácil Criar ali Algumas confusões Não me tens de dizer E para mim foi sempre Eu quero que nunca Me chamei a atenção De nada Que é estar sossegado Ok E então sempre fiz tudo Para que isso acontecesse Imagina-se Eu vou para o carro Com ela Eu sei que ela Vem me chamar a atenção Se eu fizer algo Mais neira Ou for mais de preso Então vou mais devagar Só para não Não deixar terem os ouvintes Para aqui vieram juntos No carro ou não? Sim Como é que o João vai? Não fui super tranquilo Foi? Não fez nenhum tipo Passa por cima Não Nenhum tipo Nenhum sinal Nada Nada Um manguito Nada Nem levantou a voz Nada Nem levantou a voz Máximos agora também Não era modificado Qual é a tua preferida No trânsito? Qual é o teu repertório? Gosto a flashadas Flashadas? E de palavras? Não sou muito Ah não és de palavras? Imagina Sou de palavras Mas não exteriorizo De maneira a que o da frente Perceba Exato Porque Imagina que ele tem lá Uma caçadeira É sempre perigoso E muitos malucos Calma pá Sim pá Um taco de baseball E me dá Se eu quero uma caçadeira Não sei pá Mas já tive histórias Que houve um gajo Que saiu do caminhão E Deve me dar uma biqueirada No carro Ah sério? Já Estávamos a Deve ser fresco também Para te darei uma biqueirada No carro Eu acho que sou Não 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 Mas eu tinha razão Já passaste a ponto 25 de abril Sim Pronto Aquilo Agora não posso estar aqui A revelar este truque que faço Mas eu vou revelar Já sei qual é que é É o das portagens Da direita Da direita Aquilo das Acho que é das 6 às 10 Tu não podes circular lá Exatamente Mas a partir das 10 podes Sim Só que às 10 e 10 Ainda está a trânsito Provavelmente E o que é que eu faço? Vou pelo buzz Né? Já não vou apanhar a multa E chego lá à frente E meto-me à esquerda Sim E o que aconteceu com esse senhor Que foi num caminhão Foi Eu cheguei lá Puxo e pisca para a esquerda Tipo estava no meu direito Não é? Supostamente Estava a fazer tudo bem Mas ele não me deixou passar E eu tipo fiz assim Ah muito bem Muito bem Ah palmas Aí o gajo parou Mas palmas é muito Sim Mas palmas é muito Veio carro E o carro E pronto E ameaçou E no final Deu uma bicarada no carro Mas não o malgou Não percebo porquê Eu também não Palmas é muito agressivo Se bem que no trânsito Eu acho que quanto menos Expressivo tu fores Mais irrita a pessoa Se tu só olhares E tiveres mesmo a olhar Tipo Eu acho que a pessoa Fica mais irritada ainda Acho que o encarar De não sei É o humor físico No fundo Olha isso Deixaste de fazer isso Deixaste de fazer agora E na bike não faço mesmo Pois sim Porque na bike Ah sim sim Apesar de Aquilo é perigoso Mas já tiveram um desses dominós Ou já tiveram tipo um Tipo no Em competição Não no dominó Acho que nunca tive Há quedas em competição Já tive Ah também já há quedas em competição Graves até Graves? Yeah Mas Assim De pelotão Graças a Deus não Até porque normalmente Essas quedas são Muito feias Pois são sim E vai sempre muito rápido Aquilo é Sabe Essas quedas Aquilo Tem sempre um aspecto horrível Mas depois A Eurosport faz uma coisa Que é meter no Watt Yeah Tipo com uma música por trás E é dar imensas vezes Estão todos a cair Yeah Mete tipo uma música Tipo o Mr. Bean Não, 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 não Tipo entre os intervalos Tipo no intervalo dos programas Está sempre a dar E é assim que listas a caírem Yeah Que é pá Acho No momento No momento Aquilo deve ser Malvez Deve se aleijar Yeah É o que é Olha Queria só terminar aqui Vocês têm uma história Eu recebi aqui nas informações Uma história que começava assim Houve um treino de bicicleta Que era de 4 horas Eu já nem li mais Fiquei nas 4 horas Mas eu acho que havia aqui uma história Que era um treino Vocês fizeram 4 horas de bicicleta Foram passar a ponte Acho eu E tiveram um fumo Eu já sei do que treino Foi aquele treino que Estava tipo quase de ser grande E depois a Inês e o Filipe Foram contigo Exato Acho que era por aí Sim Mas o que é que tem de especial No treino Eles fizeram um pouco furos E que Não Mas e só sempre Sempre que nós pedalamos em grupo Costuma haver assim Ainda por cima a 4 horas Que é imenso tempo Não, estão a olhar para mim Do género É a primeira vez que eu espirro no podcast Nunca tinha acontecido Santinho Obrigado Desculpem Digam sim Não Eu acho que não tem nada de estranho Dessa roupa Ah não? Será que tinha havido furos E que tinham ficado pelo caminho Não ficava Quer dizer Não sei Acho que foi assim Um treino um bocado agreste Só porque estava a chover imenso E depois houve tipo Três pessoas que furaram Então estávamos sempre a parar Ok Ah essa foi a volta mais longa Que eu fiz na vida 4 horas? Não Acho que era mais É mais? Não acho Tenho certeza Era para ir mais 5 Ok Porque nós saímos Se nós estamos em erro Ou do Sporting Ou do Jamor E lá está Passámos a Ponte de Vila Franca Porto Alto Águas de Moura Sim Que é bem longe Setúbal Setúbal Casa Ok E eu acho que isso deu 170 e qualquer coisa De quilómetros 180 Provavelmente Bolas E Epá Mas sim Ao início foi complicado Porque houve muita gente a furar Mas vocês já tiveram furos durante a competição Como é que resolve? É privado que nunca tive Também nunca tive Mas como é que se resolve um furo Em competição? Tu tens sempre Nas provas internacionais Tu tens sempre Tipo A chamada Wheel Station Que é onde estão as rodas E tu podes chegar lá Se for da tua seleção E trocar Mas for a meio do percurso Paras e trocas Ah se não estivés perto da Wheel Station Tens de ir Andar com a bicicleta Walk of Shame com a bicicleta na mão Mas se isso me acontecesse algum dia Um furo ou assim Eu desistia Sim Normalmente as pessoas falam Sim Sim fazer o Pira com a bicicleta à mão A menos seja para cumprir o Iron Man Exato Mas normalmente as pessoas que fazem o Iron Man Levam coisas na bicicleta Para se caso se furem Ah levam a bomba A decatum A decatum Enche com a mão Ok ok Ou CO2 Também incisa muito Ok Uma bombinha pequenina Enche mais rápido Ok Então vão-me comprometer Nem que seja só para dizer Que fiz uma prova de supressão A fazer o Iron Man Fazemos os três Que vocês também nunca fizeram Fazemos 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 Estafeta Exatamente Olha custa menos e tudo Mas tu corrias Corrias Eu era bicicleta Então nós Corrias Eu sentado Estou muito bem Eu fazia bicicleta Corria Eu nadava Sim eu nadava E é Ficávamos todos felizes Tu decidias no final Estávamos a delegar para ti A decisão final Eu ia estragar no meio Não E tu ias dar uma vantagem no início Olha sim senhora Olha temos um momento final Em que tem sempre uma estafeta também Que é vocês agora À vez vão ter que se despedir Aqui para esta câmara Despedir a dizer o quê? Pois não vê isto até ao fim Estás a ver É verdade Por acaso o Manso estava a falar nisso Não não Eu estava a falar porque me disseram hoje de manhã O quê? Tu vais ter de despedir Mas eu também não estava a perceber bem Não Um dos minutos Um dos minutos É uma despedida para a câmara No final Para as pessoas que nos estão a ver É sempre um Há sempre um adeus final vosso A agradecer Exatamente O momento de youtuber E a Podem dizer às pessoas Para assistirem às vossas provas Para chamar mais gente para o triatlo Agora é Vocês é que mandam Este é o vosso departamento Neste episódio Vocês estão com a câmara E eu não interfiro Então só queria agradecer A oportunidade de ter vindo aqui ao podcast Gostei imenso Foi uma das minhas primeiras Foi a minha primeira experiência Num podcast Espero que tenham gostado E que venham para o triatlo também Fazer, experimentar E acho que é isso Isto é a parte mais difícil, não é? É um pouco Falar para a câmara João, ok Subscreves, não é? Sim, sim, subscreves E fica assim, ou não? Sim, pode ficar assim Está excelente, sim Até as coisas das melhores Experidas Normalmente é só Adeus, malta A sério? É, não sei Não, já tivemos Exato Ah, Dragon Ball Exatamente, sim Manter aqui a narrativa Olha, obrigado Obrigado, obrigado Divertiram-se? Top Você é imenso Obrigado E é isso Boa sorte para as próximas provas Agora já se pode desligar os fãs E eu vou fazer o meu Ironman de superação Já se pode, já Vais treinar lá para o Sporting Mas Exato Já me comprometi com algumas coisas Não depende só de mim Vai, equipa toda Mas é difícil é começar Depois Já não será isso Eu acho que o mais difícil é começar Até a próxima Tchau Tchau